Olá, talvez o grande desejo de parte dos alunos que ingressam num curso de jornalismo seja o de trabalhar com jornalismo esportivo, porém aos poucos o aluno vai percebendo que para isso não basta apenas ser torcedor e conhecer os principais clubes do futebol, pois a área vai exigir bem mais do que um conhecimento enciclopédico. Mas quando esse sonho se realiza e além de tudo você consegue estar próximo dos seus ídolos, perfeito, você alcançou o seu objetivo. É o caso do nosso convidado de hoje. Formado em jornalismo pela Universidade Presbyteriana Mackenzie em 2010, sempre teve o futebol presente em sua vida. Repórter esportivo, trabalhou por mais de cinco anos na rádio Jovem Pan, uma das maiores emissoras do país, cobrindo o Corinthians, seu clube de coração. O Projeto Memória 20 Anos do Curso de Jornalismo recebe hoje o jornalista André Ranieri. André, obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez, sempre atendendo os nossos alunos. Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, Vandelen. Um prazer enorme estar aqui no Mackenzie. Eu frequento bastante, né? Sempre participo sempre que possível e é sempre muito legal. O ambiente parece que é o mesmo da época que eu me formei. E faz tempo, né? E faz tempo. Eu me formei em 2010. Vai fazer dez anos agora, impressionante. Entrei em 2006 e me formei em 2010. E por que você escolheu fazer jornalismo? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de futebol. Como você bem disse, eu sou corintiano e através do Corinthians, eu assistia futebol na televisão sempre que possível. Então, eu ficava zapeando o canal, Rede Vida, estava passando Série C, eu assistia. E aí eu fui desenvolvendo esse gosto pelo futebol, no gramado mesmo, eu ficava observando. Quando eu ia no estádio, eu sempre ficava atento aos repórteres que ficavam atrás do gol. Então, eu pensei um dia, eu falei, ah, eu quero ser aquilo, eu acho que eu quero ser aquilo, quando eu estava pensando no que eu ia ser. E aí eu fiquei até na dúvida entre educação física e jornalismo. E até fiz cursinho em biológicas para educação física, mas na hora H eu mudei para o jornalismo. E por que o Mackenzie? O Mackenzie, na verdade, assim, eu sempre tive muitas referências excelentes daqui. É uma faculdade que tem uma abrangência enorme, uma reputação muito grande. Só que não necessariamente naquela época eu conseguiria fazer o Mackenzie. Até conversei com a minha mãe, eu fazia o cursinho tentando uma universidade pública. E aí eu falei, aí vários amigos meus, dois do cursinho, iam prestar a Universidade Mackenzie, até no meio do ano, eu entrei no meio do ano. E aí eu fiquei com vontade, eu falei para minha mãe, eu falei, ah, vamos tentar, tem alguns tipos de bolsa, eu até consegui bolsa aqui no Mackenzie. Tem alguns tipos de bolsa e acho que vai dar certo. Aí no começo ela ficou meio assim, aí depois eu falei, não, tá bom, vamos lá. A gente dá um jeito, né? Se não conseguir a bolsa, a gente dá um jeito. E aí eu fiz o Mackenzie. Como é que foram os seus anos aqui, André, na faculdade? Foram muito bons, assim, muito bons. Eu tive um pouco de dificuldade no começo porque era naquela transição quando as pessoas estavam começando a ter computador. Só que quando eu entrei aqui em 2006, eu ainda não tinha computador. O meu contato era restrito, às vezes na casa de amigo. E eu lembro que logo na primeira semana eu já tive que fazer um texto no computador e para mim era tudo muito novo. Então eu via vários colegas meus com muita agilidade para escrever o texto e aí eu mais devagar. Só que daí depois de um tempo, logo que eu entrei na faculdade eu ganhei um computador da minha mãe e aí você aprende, né? Daí você desenvolve a capacidade de tecer e tal. Isso que eu falei no início é real, quer dizer, grande parte realmente dos meninos querem fazer jornalismo esportivo e aí se é verdade isso, como é que a faculdade ajuda nisso? É muito real. Tanto que eu lembro que em uma das minhas primeiras aulas aqui no Mackenzie teve um professor, se eu não me engano o Oscar de Economia, ele perguntou, ele fazia uma enquete quem quer fazer jornalismo esportivo? Aí eu lembro que 70% dos meninos, eu acho que, sei lá, 90% dos meninos queriam fazer jornalismo esportivo. Aí o jornalismo cultural e econômico, que o objetivo dele era econômico, que tinha bem menos. Bem menos, é verdade. Então, mas era a quantidade de alunos que queriam ser jornalistas esportivos era enorme. E você acha que a faculdade, nesse sentido, ela te ajudou como jornalista esportivo? Quer dizer, eu acho que grande parte entra, eu converso com alguns alunos e falo assim, ah, eu não consegui ser jogador de futebol, então vou fazer jornalismo esportivo. Qual o diferencial do jornalista esportivo com a boa formação? A formação, ela foi fundamental. O primeiro passo que eu acho que para você entrar no mercado de trabalho é você ter oportunidade. E o Mackenzie é, de fato, uma das universidades que te proporcionam isso. Então, o seu currículo sempre vai ser analisado. Eu tive um conhecimento teórico muito bom aqui no Mackenzie e um conhecimento prático bem legal também, principalmente no rádio. Eu tive aulas de rádio bem interessantes aqui, foram vários semestres, professores muito bons e isso com certeza ajudou na minha escolha. A minha família é de jornaleiro e ela tem uma banca de jornal embaixo da Jovem Pan. Então, sempre existiu esse contato, porque minha avó, meu tio, eles mandavam jornais e revistas todos os dias para a Jovem Pan e em casa só podia ficar na Jovem Pan. A minha avó deixava lá. Então, com certeza, a minha escolha, pelo rádio em si, tem muito a ver com isso, com essa minha memória afetiva, de ouvir muito a Jovem Pan, de ouvir muito rádio durante toda a minha vida e também pelas aulas de rádio que eu tive aqui, que foram muito boas mesmo. Eu acho que provavelmente foram as aulas que eu mais gostei aqui no Mackenzie. Você acha interessante esse jornalista específico, por exemplo, eu entro na faculdade e já saio como jornalista esportivo ou seria interessante você transitar por várias áreas antes? Eu acho que, na verdade, é difícil você escolher a área que você vai. Você vai tentar com mais afinco e mais cedo ou mais tarde, provavelmente, você vai chegar lá. Mas, logo que você se forma, a tendência é que o mercado te escolha e não você escolha qual parte do mercado que você está. Uma vez que você ingressou no mercado, aí sim eu acho que as oportunidades vão surgindo e você vai escolhendo o caminho que você quer trilhar. Então, a chance existe. Até porque o meio esportivo não é tão grande. Então, eu tinha um desejo muito grande de ser jornalista esportivo, mas até o interessante é que na universidade eu vi que eu podia encontrar outras opções também, que eu já estava considerando. Até o jornalismo econômico, uma época eu fiquei bem empolgado. Eu falei, ah, se não der no jornalismo esportivo, eu posso tentar ir para o viés econômico do jornalismo. Então, eu acho isso interessante. Eu acho que na universidade, mais importante do que ajudar a consolidar aquele pensamento do estudante é mostrar que existem outras possibilidades interessantes também. Eu queria perguntar para você a questão da mudança nesse período de 2010 para 2019, o que mudou no jornalismo, mas isso a gente fala no próximo bloco. Combinado. Projeto Memória, 20 anos de jornalismo, volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie, seja destaque no mundo dos negócios. O projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo, está de volta. Ao meu lado, André Ranieri, jornalista e ex-aluno do curso. André, no bloco anterior, eu finalizei perguntando para você o que mudou na profissão de 2010 para 2019. Bom, eu vejo que a base da profissão é a mesma. A base daquele curso que eu comecei a fazer em 2006 para hoje, provavelmente 80% dos elementos, eles são próximos do que eram. O que eu acho que mudou em si foi o jornalismo. Eu acho que você precisa da mesma base sempre. Eu acho que daqui 10, 20 anos você vai precisar de uma base jornalística bem próxima, só que você vai ter que se adaptar ao novo conceito de jornalismo. Ele evolui muito rapidamente. A internet mostra isso. A gente viu que os jornais impressos perderam força para os portais, só que os portais já deixaram de ter tanta influência quando surgiu as redes sociais e as pessoas passaram a consumir a informação nas redes sociais que joga eles para os portais. Então é tudo muito rápido. As próprias eleições, a gente viu que a televisão tinha um impacto muito grande, o rádio também, agora a internet talvez com um impacto ainda maior. Então eu acho que a base do jornalismo vai ser muito próxima com o passar dos anos. Só que essa base é que vai subsidiar o jornalista com características que ele vai precisar para se adequar ao novo jornalismo que está sempre em movimento. Já que você tocou nessa questão do jornalismo, das eleições, e a gente teve uma série de questões relacionadas à fake news, qual a influência do jornalista hoje, se eu posso falar diretamente com o público sem a necessidade desse intermediário? Eu penso que a relação do jornalista com as pessoas vai mudar com o tempo. Eu acredito que as pessoas vão passar muito mais a acompanhar os nomes que elas preferem do que propriamente os veículos. Os veículos eu acho que vão continuar fortes, mas como? Eles vão selecionar nomes para fazer um time muito bom e fazer com que as pessoas acessem o seu site. Mas cada vez mais, através do Twitter, do Instagram, do próprio Facebook, das páginas do Facebook e de outras plataformas que forem surgindo, o próprio YouTube, as pessoas vão... Ela se identifica com tal jornalista e então ela vai passar a consumir o conteúdo dele. Então eu acho que o impacto do jornalista no comportamento e nas ideias das pessoas vai aumentar com o tempo em relação à linha editorial de um veículo. Então as pessoas vão ser mais influenciadas por pessoas do que propriamente por veículos. Você acha que a faculdade te deu uma base para a prática profissional? Ou você sente uma diferença muito grande? Eu acho. Eu acho que me deu uma base boa, só que eu penso também que a prática maior você pega nos estágios que você faz, nos primeiros trabalhos. Eu acho que a prática é muito importante na faculdade, só que quando você começa a trabalhar você nota que tem diferenças importantes. Então eu acho que é necessário o básico. Quando você tem o básico para formar as suas características como jornalista, aí sim você vai desenvolver muito rapidamente quando você começar a trabalhar. Falando da sua área específica, que é o jornalismo esportivo, onde você analisa o jornalismo esportivo brasileiro? Particularmente eu acho que pode melhorar muito. Só que eu também penso que o jornalismo esportivo, assim como outras áreas do jornalismo, ele é muito influenciado pelas pessoas. Então ele se pauta pelas pessoas. Eu particularmente acho o conteúdo muitas vezes pobre. Eu acho que o debate é fraco em muitos momentos. Ele se apega a questões muito superficiais, como polêmicas, o VAR, agora está na moda o VAR, e tudo é o VAR. Então duas horas de programa falando do VAR, da arbitragem, mas você não fala do jogo em si. Então eu acho que nesse ponto o jornalismo esportivo pode melhorar, mas eu também acho que isso está muito ligado ao que as pessoas querem consumir. Ao público? Ao público. Se você não entrega o que elas querem consumir, outro veículo vai entregar e você vai perder sua audiência para o rival. Tanto que os canais de televisão, de jornalismo esportivo, de esportes aliás, alguns estão até mudando o perfil e copiando os outros que estão com mais audiência. Então eu acho que o jornalismo esportivo é muito pautado nas pessoas. Mas o bom é que com as redes sociais você consegue públicos distintos. Então você não necessariamente tem que falar o que tem mais público, porque tem muita gente falando disso. Você pode falar o que tem menos público, porque tem menos gente, logo você vai ter um público também. Você acha que ainda vale a pena ser jornalista? Eu acho que é fundamental. Eu acho que o jornalista tem uma importância social enorme. E mais do que ele fazer o trabalho dele com ética e nunca distorcer os fatos, que isso eu acho que é o mais importante de tudo, é tanto que você até falou, eu sou jornalista esportivo e cubro Corinthians. E nas minhas redes sociais tem muito palmeirense, santista, flamenguista, são paulino, que me seguem. E muitas vezes eles falam assim, ah, você é corintiano, mas eu gosto do seu trabalho, porque você é imparcial. Então eu acho que você não pode deixar, distorcer a informação. Isso é o mais importante. Você pode ter uma visão de algo. Então, por exemplo, você é contra no futebol. Eu sou contra a demissão de treinador em meio de temporada. Você pode discordar disso, mas eu não distorço os fatos, entendeu? E na política a gente vê muito isso. Eu acho que os veículos, por exemplo, eles têm que ter um posicionamento político e deixar isso bem claro para as pessoas, para elas saberem o que elas estão consumindo. O que eles não podem fazer é distorcer a informação. Quando você informa, você informa. Quando você opina, você opina. Em relação, você falou de duas grandes paixões, política e futebol. Essa relação direta que os jornalistas têm agora com o público não é prejudicial, às vezes? Sim. No começo é bem complicado. Eu tive alguns episódios já, principalmente no Twitter, que é uma rede social com impacto muito grande para a informação, de você ser sistematicamente atacado. Então, teve um episódio com o Carilha, até, em uma coletiva, que nas minhas redes sociais, assim, centenas e centenas e centenas. Só que, ao mesmo tempo, você percebe que o mundo virtual não reflete necessariamente no mundo real. Tanto que, ao mesmo tempo que eu sou atacado nas redes sociais, ou por uma opinião política, ou mesmo por uma opinião esportiva, no mundo real eu nunca fui impactado. Nunca. Ninguém me parou, ou tentou me agredir, ou me xingou. Muito pelo contrário. Sempre que me param na rua, falam, pô, eu te acompanho, ou no podcast mão, ou na Jovem Pan, ou no Twitter. Pô, eu gosto do seu trabalho. Então, eu acho que, assim, o ambiente virtual, ele é muito importante. Ele é cada vez mais importante. Mas não necessariamente ele reflete o ambiente real. André, a gente poderia falar um tempão aqui, ainda mais falando de futebol. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, professor Wanderlei. Foi um prazer enorme. Muito feliz de estar aqui, de verdade. E sempre que eu for convidado, com certeza, eu vou participar dos projetos, dos programas aqui do McKinley. Sucesso aí na sua carreira. Obrigado. E o nosso muito obrigado também a você, que nos acompanhou neste bate-papo. Até o próximo episódio do Projeto Memória. E o próximo episódio do Projeto Memória.